Esse é o Desafio Comédia ao Vivo, onde os humoristas recebem o texto no dia do show e não tem tempo para preparar as piadas. O resultado é esse aí. Tem graça, mas não pelos motivos certos. O primeiro tema que nós vamos ter aqui é... Belo foi atacado pelo próprio Pitbull e shows foram cancelados, graças a Deus. É isso que tá aqui, esse é o primeiro tema, nós vamos ter que fazer piadas sobre isso. Ô Belo, eu te amo. Big Brother Brasil, 18, é o pai beija a filha. Isso foi uma polêmica, a gente não sabe se aquilo foi um beijo, se foi uma bitorca ou se foi um tarado muito louco, tentando fazer crossfit com a própria filha. E o outro tema é o Lula, né? Nós estamos aí com um problema muito sério, que o Lula, o julgamento saiu pela 25ª vez, o Lula foi condenado pela 25ª vez e aí vamos fazer piadas sobre isso. Algumas pessoas vão fazer todos os três temas e outras não. Eu quero saber quem vai começar, porque eu ainda não escrevi as minhas piadas. Então, um aplauso para o Átila, que falou, eu vou meter essa no peito, que eu sou assim. Teve essa parada do Belo, né? O Belo foi mordido pelo cachorro lá, aí o pessoal ficou pensando, o que ele fez para a Graciane? Para ela ter feito isso com ele? Não tinha porquê? E o Belo tem oito cachorros. Oito, oito, oito. Aí cada cachorro tem um nome que, tipo, é uma homenagem para alguma coisa. Tipo assim, ele tem um que se chama Thor, né? Que é, porra, a homenagem ao filme lá, o Thor. Aí tem o outro que é o Rambo, né? Que é uma homenagem à Graciane, com certeza. Pelo formato. Aí tem uma cadela que se chama Bela. Que é uma homenagem a ele. Cara, se eu tivesse que chutar, qual desses mordeu o Belo? Com certeza foi a Bela. Não, porque imagina, o Belo foi lá adotar, comprar no seu cachorro, aí ele olhou o cachorro e falou assim, Nossa, esse aqui. Mas por que esse daí? Esse é minha cara. Vai chamar a Bela. O cachorro olho falou, não. Por quê? Deixa o seu Rambo. Aí falaram que cancelaram os shows, né? Por causa dos cachorros. Eu falei, desculpa, né, Bela? Mas cancelou o show por causa do cachorro. Isso daí é desculpa que a gente dava na escola, quando não levava o trabalho, sabe? Chegava na escola, a professora falou, e o trabalho? Ela falou, o cachorro comeu. Não, muita gente já usou essa desculpa. O goleiro Bruno já usou essa desculpa. Cadê Elisa Samudio? Esqueci de comprar ração. Aí tinha o negócio do Lula. O negócio do Lula, eu não escrevi nada, porque eu não gosto de falar de política, sabe? Porque política sempre acaba em pizza, mano. E eu tô fazendo dieta, tô tentando cortar o carboidrato. Isso daí a gente já sabe qual vai cortar, beleza. Aí teve o negócio do Big Brother. Vocês estavam sabendo esse negócio do Big Brother? Eu não sabia. Sabia que tava passando o Big Brother ainda, mano. Porra, que programa? Eu liguei o Big Brother, aí eu já levei um susto, que era o Tiago Leifert que tava lá. Falei, cara, esse maluco faz todos os programas, mano. Não, porque ele tava no Globo Esporte, aí tá no The Voice. Falei, se eu ligar num cineband de privê, eu falei, cadê Emanuele? Não, agora é o Tiago Leifert. Agora é ele. Aí o problema que deu lá foi o quê? Foi que, tipo assim, o pai da menina deu um selinho muito tempo, muito tempo de selinho, muito tempo. Muito tempo de selinho, muito tempo. Família Lima, chama Família Lima a família deles. Eu acho que devia mudar pra família Salada de Frutas, sabe? Não, com eles não tem a perda de mão, não, tá ligado? Aí, aí era o quê? Aí entrou o pai, a mãe, a filha e o sobrinho. Aí ele falou assim, não, mas o sobrinho, pra gente, é como se fosse um filho. Eu falei, mano, eu nunca ia querer ser sobrinho dessa família, tá ligado? Porque imagina ele, o cara vira pra mim e fala assim, Ah, Tila, pra mim você é que nem um filho, eu não vou te beijar nem fudendo, sai, porra, nem fudendo. Mano, e eles botaram uma família pra quê? Porque eles falaram que a gente precisa resgatar a família brasileira. Aí eles vão mudar dessas. Não, a família brasileira tá puta. Os Nardoni ligaram e falaram, não, não tem nada a ver, isso daí não. Quero mais respeito na TV aberta, não quero vivenciar isso. E eles falaram que é um costume esse negócio, é normal, é um costume pra eles. Tipo, esse negócio, o selinho, é normal. Só que, tipo assim, é um costume, não quer dizer que a menina goste. Eu acho que a menina odeia. Eu acho que ela odeia andar na rua e algum conhecido da família encontra ela, sabe? Fala assim, ah, e aí, como tá seu pai? Eu falei, ah, tá bem. Falei, ah, então faz assim, ó. Manda um beijo pra ele. Pode ser só um abraço, não? Obrigado, gente. Ai, que demais, cara. Porra, que foda. Eu não tenho as piadas. Bom, vamos improvisar. Que foda, hein? Porra, o belo, velho. Eu lia o negócio, eu fiquei muito foda, assim. Falei, cara, que foda. Porque os shows foram cancelados, um cachorro foi lá e mordeu o belo. Eu falei, como assim mordeu o belo e cancelaram o show? Não, não pode ter mais... Aí eu pensei numa coisa, assim. Temos que proteger esse animal. E eu tô falando do belo. Não, não é do belo. Mas eu acho que foi também bizarro esse negócio de botar o cachorro. Sempre tem as pessoas que gostam de dormir com o cachorro, né? Tipo, porra, deixa o cachorro aí, porra. Não dá certo. Nesse caso, por exemplo, não deu muito certo, porque eu acho que o cachorro ficou meio agressivo, porque ele tava dormindo, ele tava na cama do belo, e um belo dia o belo chegou em casa e o cachorro é forte, musculoso. O belo tá usando óculos. Ele tinha tirado óculos quando chegou, né? Tipo, tirou. Aí ele olhou assim no quarto e falei, ei, caralho. Eita, porra, de quatro, ó. É nóis, vambora. Cachorro nem fudendo. Pode ir junto com ele ali, que foi o que aplaudiu lá, pode ir junto com ele. Mas fudendo, porra. Então, cada boa dessa, tá louco? E o BBB? Esse BBB também tá muito bizarro, né? É uma família, eles colocaram uma família. E, porra, não tem nada a ver uma família, porque, porra, mesmo você tendo com a sua família lá, todo mundo vai querer... Por exemplo, hoje eles estão bebendo lá, né? Tipo, tá rolando todo mundo bebendo, estão o DJ tocando, todo mundo vai querer se pegar e eu fico preocupado com a filha do cara. Porque ele tá ali. Alguém pode querer pegar a filha dele. e alguém pode querer pegar o sobrinho dele. Porque eu acho que ele... Se ele der um beijo daquele jeito na filha, no sobrinho, a madeira vai rolar. Ele vai falar, sobrinho, Pega a cerveja ali pro tio. Aí o sobrinho, Claro, claro. Claro. Aí o sobrinho vai lá, Ei, sobrinho, vamos bocate aqui no tio. E ele nem é comissário de bordo. E faz tudo. Faz tudo. É isso. Vamos ficando por aqui. Próximo. Olha, eu queria já falar de cara que hoje vai ser o Sim. Tá foda. Eu tinha escrito três piadas por tema e já fizeram essas piadas. Tá foda. Eu não tenho tempo mais pra escrever, mano. Minha mina tá grávida, minha vida tá um inferno, mano. Inclusive, já vou começar, então, falando disso. Pegar esse gancho, que agora, como eu vou ser um pai, eu entendo bem que tá com... Que absurda essa pô. Vocês viram o que tá acontecendo no BBB? que nojo do caralho. Vocês viram, velho, que o programa voltou? Mas vai mudar o nome, né? Agora é BBB, né? Big Incesto Brasil. Não, o cara tá pegando a filha dele, mano. Que nojento, velho. O Frota viu o Gorfô na hora. Não, 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 não. Eu tenho que fazer por merecer essa pão. Não sou Luiz França, não, cara. Não, pra aplaudir por dó, eu não quero. Eu vou sair de cabeça erguida nessa coisa. Ah, vou tentar, que eu escrevi alguma coisinha. De repente, entra. Não, mano, o pai beijando a filha, chocou todo mundo. Mas a Suzana e o Rostoffen, viu? Não, gente, o que aconteceu? Na minha época, não era assim, cara. Vai beijar a Suzane, quero ver, vai lá. Suzane, ninguém beija, né? Saudade do Bial, né? Eu sinto falta, porque eu gostava do BBB quando tinha o Bial, mano. O Bial que era da hora, né? Porque o Bial, ele fuma maconha, né? Eu já vi o Bial se apresentando, ele fala, salve! Bem-vindos à nave-mãe BBB! O programa é em Júpiter agora, mano. E fazer o primeiro contato com nossos heróis. Heróis do que, ô, Neuer, tá comendo a filha dele, isso é louco! Falei, Luiz Franço, que eu ia conseguir. Tá, vamos aí. O julgamento do Lula. Antes de ter... Um dia antes, era a maior expectativa na internet, né? Estamos falando, o que será vai acontecer? Será vai acontecer? Porque, para mim, ia acontecer a mesma coisa. Porque, se o Lula fosse preso, ele vai para a cadeia. Se ele não for preso, ele é o primeiro boteco a se comemorar. Ou seja, de qualquer jeito, ia acabar em cana. Eu tenho umas piadas sobre o Lula, mas o Camejo está com umas muito fodas, então eu não vou fazer para não prejudicar ele. Vamos para o Belo. O cara fudeu o maluco que apareceu. Foda-se. Quer fazer? Agora fala do Lula, não tem mais pena. Tá, o Belo... Calma aí, deixa eu achar que eu estou meio porro. Fico imaginando como é que o Belo treinou esse cachorro, né? Não, imagina ele treinando, brincando com o cachorro, jogando um frisbee com o CD do Sueto, tá ligado? Calma aí, mano, eu vou achar uma boa para fechar. Aliás, o Camejo tem umas piadas ótimas sobre o Belo. Ele vai fazer logo, logo, logo após o intervalo. Porque o Belo e a Graciana é um casalzinho assim meio estranho, vamos falar a verdade. Tem uns casais da hora, né? Tipo o Brad Pitt, Angelina Jolie, era da hora, que é o... Tinha os apelidinhos, acho engraçado, o Brangelina, o Neymar e a Bruna, o Brumar. Vocês sabem que eles também têm, o Belo e a Graciana. Eles estão conhecidos como o casal da guerra, porque ela é a bomba e o Belo é o canhão. Olha! E ele vai vivendo um drama. Mano, o Diogo está tão chapado que ele não sabe o que está rolando. Ele está muito chapado, ele não sabe... Ô, Diogo, já começou o desafio, viu? É porque vocês não estão vendo, mas do lado ele está com uma corotinha. Vem aqui do lado, daqui assim, ó. Caralho, mano, eu nem estava aqui. Vocês perceberam, né? Que eu cheguei agora e meio que tomei no meu cu. Parece que eu perdi uma aposta, sabe? Porque ainda sou o último ainda a falar nessa porra. Está que me pariu. Vamos ver, né? Tá. Bom, vocês estão sabendo, né? Como eu soube todos os temas agora, eu acabei de chegar e acabei de saber que o Belo foi mordido pelo cachorro. Você tem que tomar vacina, o caralho, né? O cachorro, né? Eu estou... Eu fiquei muito imaginando a reação do empresário dele quando ele ligou e falou... Cara, caralho, eu dei uma merda aqui. O que que foi? Aconteceu, cara? O cachorro me mordeu. Caralho, como assim, cara? O que que tu fez? Cantou pra ele? E eu fiquei sabendo agora também dessa treta do Big Brother. Eu não estava sabendo. E os caras adiantaram pra você já, mas pra quem não sabe ainda, eu tenho uma família, aparentemente, né? Que o pai deu um... Um beijo na... E é o segundo programa da Globo que merece o tema Essa família é muito unida e também muito orizada. Ai, caralho. E é foda, porque é tipo... E a única coisa que eu penso é que realmente essa é a casa mais vijada do Brasil pela Polícia Federal. Uma coisa muito errada. É o tipo de família que te chama pra passear, comer lá na casa dele, sei lá, e fala... Tá tarde, dorme aí com a gente. E tu fica... Eu acho que eu vou arriscar ir a pé. É que é foda isso, né? Porque minha família, quando se reúne no domingo, joga uma imagem em ação, né? Essa daí, pelo jeito, bate um gato Mia. É verdade, mano. O cara deu um selinho na mina e falou assim... Ah, é um selinho. Demorado daquele jeito, caralho. Porra, mano. Teve peão de barretos que durou menos naquela porra. Menos tempo. O cara durou uns 10 segundos. A luta do McGregor com o José Aldo durou mais tempo. Foi 13 segundos. Caralho. E é foda, porque tipo... Eu fico imaginando... Ser filho desse maluco deve ser horrível. Imagina, moleque chega... E aí, filhão? Vai tirar nota boa nessa prova? Vou, pai? Vou, vou, vou. Valendo o cu? E é foda. Tipo, eles estão falando do Lula. Eu não quero falar do Lula. Eu acho que o Lula é passado, cara. Já foi condenado. Acho que ele não vai ganhar se for disputar. Eu acho que não ganha. Acho que não é mais um problema que a galera tem que se preocupar. Sabe? Mas, por exemplo, tem coisas mais sérias que a gente tem que se preocupar. Sabe? Tipo, há dois dias atrás o governo tweetou um meme que eles fizeram. E falando assim... No Japão, a aposentadoria mínima é 65 anos. Isso é um exemplo que a gente tem que seguir. Eu acho que o Brasil inteiro concorda quando eu digo foda-se. Podia ser sem. Pau no cu. Eu não lembro deles. Eles têm que lutar pelo bagulho. Eu adoro o Japão, mas, porra, não é porque eles têm um negócio ruim lá que a gente tem que copiar também. Vamos copiar, então. Tá bom. Eu concordo virar Japão se vocês concordarem também. A gente aposenta nos 65 anos e faz que nem no Japão. Lá, corrupto se mata. Eu vou ficando por aqui. Valeu. Fica uma foto. Obrigado, galera. Eu fiquei por último. Porque não tinha nenhuma piada estar tentando escrever a tempo aqui. Que o Pitbull... Pitbull atacou o belo. Fiquei pensando o que ele fez para a Graciana. Eu sei que já fizeram. Foda-se. Vai se foder. Ó, vou falar uma coisa aqui. Eu sempre fico por último. Sempre alguém fala Ah, já fizeram. Foda-se. Eu fiquei por último. Eu não prestei atenção no que fizeram. Eu simplesmente fiz a piada. Se ela não foi boa, foda-se. Mas eu sempre me foda-se. É a mesma coisa. Aí criticaram o Pitbull. Por quê? Porque o belo teve que cancelar vários shows. Acho que ele não fez uma coisa tão ruim assim. Imagina o Pitbull atacando o belo. E ele... Porra, sou eu. Sou eu. Pitbull, entendeu? Sou o Eto. Aí que atacou. Entendeu? Que é ruim, né? Sou o Eto. Ah, o pai do Big Brother. Puta que o pai. Puta... Não, isso vão combinar. Eu sou pai, velho. Fanta falta de vergonha, né, cara? O ato irresponsável. Tipo, um pai deixar a filha participar do Big Brother. Pensa bem, cara. Tipo, o cara quer ir para o Big Brother. Você quer ir para o Big Brother? Você quer ir para o Big Brother? Tem mulher gostosa de biquíni na piscina. O cara foi com a família. Que bosta é essa? Qual é a graça? É, não é? Tipo, o que o pessoal chama de reality, ele chama de férias. Está no resort com a família. Os farofeiros se dando bem. Durante um mês, ainda arriscai um prêmio. É, o BBB. Nesse caso do pai lá do que estão... É uma polêmica. Tipo, vamos combinar. Esse BBB... Eu não sei quem vai ficar em primeiro, quem vai ficar em segundo, mas esse pai com certeza vai ficar em sexto. Essa é boa, hein? Eu podia parar aqui, gente. Mas eu vou mais longe. Porque eu queria falar do Lula. Porque a notícia que eu vi era assim, tipo, tirar o passaporte do Lula. Eu não sei se só vocês pensaram num litro de uísque. Não. E tem a ver, porque é 12 anos. Vocês lembram? Quem é que lembra que, tipo assim, quando o Moro deu a pena de nove anos, daí teve aquele John Willis, o deputado John Willis, falou, não, porque ele deu nove anos, foi uma ironia. por causa dos nove dedos. Foram nove anos a ver com os nove dedos do Lula. E eu achei ridículo o John Willis falar isso, porque se fosse para homenagear o Lula, era 51. Que merda. O tipo, o Moro deu nove anos. Aí teve três... Olha, o Moro dá uma sentença, tal. Aí tem mais três juízes. Aí tem o relator, o desembargador, mais três juízes para definir uma coisa que já estava definida. Entendeu? Ok. Aí, tipo, o juiz... Tipo, pô, ninguém pode achar que eu não dei nada, então vou dar mais um ano. Aí o outro juiz fala, tá, dou mais um ano. O outro deu mais um ano e foi 12, 13 anos. Foda-se, não importa. Tipo, quem sou eu para julgar? O que me preocupa não é isso. O Lula falava, cadê as provas? Cadê as provas? Para quem não estudou, ele está pedindo muito. O que me preocupa aqui é, tipo, se vamos... Vamos combinar. O Lula, tipo, sem estudar, ele fez muita merda, cara. Você está entendendo que ele vai ser preso? Ou seja, ele vai ter tempo para estudar. Esse cara vai foder o mundo. Ah, e uma das coisas que falaram que ele ia tirar o passaporte dele é que ele ia fugir para a Etiópia. Olha o medo daquela que o Lula ia fugir para a Etiópia. Velho, de boa. É melhor ser preso no Brasil que solto na Etiópia. Minha opinião. Eu não sei vocês que fazem isso. Mas, mesmo assim, cara, eu sei que tem muito petista aqui hoje, e, cara, eu respeito, mas o que falaram era que, tipo, muitos petistas já estavam estudando uma maneira, entendeu, de como absorver o Lula para ele participar. Eu achei que, no final das contas, tudo isso foi bom, porque estava na hora já dos petistas começarem a estudar. Agora, teve uma coisa muito doida que aconteceu, que foi o seguinte, que isso aconteceu de ontem para hoje, que foi um habeas corpus que foi negado de um advogado, que não era nem o advogado do Lula, mas um advogado que entrou com o habeas corpus que chamava John Lennon. Vocês viram para lá? E não é piada, o cara chamava o John Lennon. E tem a ver que tem uma coisa que o Lula estava precisando, era de um help. O John Lennon... Tem gente mais nova, a galera que é mais velha sabe. Tem gente mais nova aqui, não sabe quem é o John Lennon. O John Lennon era o líder dos Beatles. Cara puta cantor, entendeu? Morreu, foi assassinado por um fã. Então fica aí a dica para os petistas. A gente precisava resolver isso de alguma forma. Não estou querendo incitar nada aqui. Mas tem alguma pessoa que assassinou a língua portuguesa durante muito tempo, foi o Lula. Então está na hora de pagar pelos crimes que ele fez. Valeu, galera! Aplausos para o Jogo Portugal, que mesmo, mesmo, nessas condições... que mesmo, mesmo, nessas condições...